Passando aqui rapidinho no vídeo só pra dizer que não deu pra gravar o início Porque não era permitido gravar no início Então, vou gravar ao longo do vídeo pra vocês, ok? Deixa o like, se inscreve e vambora pro vídeo Aqui a gente tem os pedais Imaginando que a minha mão olhe o copo aqui, ó Os pedais vão controlar o rotor de cauda, aquela pá lá atrás Pra fazer a aeronave fazer isso aqui Somente assim E esse aqui, a gente chama de cíclico O Daniel vai atuar aqui Ele vai fazer a aeronave rolar Um lado pro outro, pra frente e pra trás Tá vendo? Pode sair Caraca, só ria Dalinho, só ria Dalinho Só ria João Pedro Só ria Dalinho A gente vai fazer aqui, ó Um pouquinho sobre essa aeronave aqui Essa aeronave aqui é do esquadrão HS1 É uma aeronave utilizada pra detecção e ataque anti-submarino Essa aeronave aqui, ela possui esse sistema de sonar Tem esse equipamento aqui junto com esse equipamento Esse equipamento aqui, ele é emergido na água e alto mar E através do sonar eles conseguem achar a localização do submarino É só ria É, eu, 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 eu A gente é o Dorinho Dorinho, vamos lá Tem uma porca ali Pra entrar pro piloto É aqui que é É aqui que é o piloto Caraca, que maneiro Delicia Olha isso daqui É lá em cima Eu não tô vendo nada. É lá em cima o copiloto. Olha aqui, tem aqui, ó, o chão ali. E ali em cima é o copiloto. Se eu não tiver online no WhatsApp dia 1º de julho, quer dizer que eu morri. Por que ele morri? Por que ele morri? Não sei. Você deu o número dele? Tenho. Qual que é o número dele aí? Vou passar. Pode abrir a sua naval. Pode. Que legal. O papel de parede do cara. De que? Vambora, Dalinho. Vambora, Matheus. Aqui, gente. Subimos lá em cima. Matheus, Dalinho. E o avião gigante. Olha. É tipo um cinema, velho. Gente, vamos nessa. Boa lá, Gabriel. Vamos lá, Matheus. Bora nessa. Vamos nessa. Vamos nessa, Dalinho. Vamos nessa, João Pedro. Bora. Bora. Vai decorrer. Fumba. Olha isso. É um filme. É um cinema, velho. Ar-condicionado. Sofía, vem logo. Ou Willa, vem logo. E Gabriel? Vem Gustavo. Vem Sofia. Vem todo mundo. Mano, eu tenho certeza que a gente vai ver um filme lá de mim. Caraca. Uma simulação, né, de um aeronave quando cai na água, um acidente. E... O que é isso? Não tô. Tá. Tentando parar o bolho. Os aviadores, como está mais uma aeronave acidentada, né? Em caso de algum crasco, algum acidente, um mato. Então, coisa aqui, né? Os dois acidentes são os livros, ok? Depois eu vou tirar a foto que eu tô matando. Como é que geral se sente vendo um filme suave na nave? É. Ai, cara. Tô ansiosaço, velho. Tô bem. Meu cheirão de raçul. Caraca. Mas tem chefes. Edição boa. Legal. 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 Um alienígena. Será que a gente sabe? Imagina só. Vou puxar esse filme e vejo aqui. Como é que você se sente, Dolinha? Lendo firme com seus melhores amigos, seu final. Tá com cenário, Dolinha. Tá com cenário, Dolinha. Para, 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 coxinha, coxinha. O treinamento deles, eles têm que se soltar na água. Eles vão rolar logo depois das drogas. Vai dar um adipante. Bora ver o filme, né? Aqui, você vai ver tudo no celular. Aqui dá para ver de primeira pessoa, ó. De primeira mão, dá para ver praticamente tudo. Olha o nome aqui. Então, é o Alô Matheus. Você já perdeu o que a gente vai indo? O som, o cara é como? O que a gente vai ler? O que a gente vai ler? O nome aqui, o pessoal. O que é que é o nome aqui? O que é o nome? Essa é o conceito de uma senhora. A nossa teórica. O que é o nome? O que é o nosso, né? A sombra da lei, a sua extensão. Não lembro. A as mulheres, né? É, não. Exato. Eu tenho algum processo. A gente está mais doente, né? O que é que a gente não possa se ter um o sono? O que é o filho? O senhor? Você vai ver se o meu. O senhor? A gente vai fazer um helicóptero de viagem, a gente vai fazer um helicóptero de viagem. A gente vai morrer, cara. Tem um míssil ali, cara. Até a monitora falou, cuidado que pode escudir. Gente, o monitor disse que a gente vai morrer de fudido. No olhinho, a gente vai morrer. Matheus, a gente vai morrer. Muito obrigado, gente. Aos 300 inscritos, é sério. Tenho só a agradecer. E agora, eu me despeço. Um demôniozinho observando a gente. Cuidado com o demônio. Cuidado com esse bichinho, cara. Galera, aqui tem um míssil. Eu vou puxar no meu canal, tá? Galera, tem um míssil aqui atrás. Um cara depressivo ali na frente. Socorro, a gente vai morrer, cara. Você sempre vai fazer um desenho, um circo, depois o circo, um triângulo, depois o triângulo e o sininho. Aí tem a sua verdadeira. Não, tipo assim. Mas é um circo. Não, tipo assim. O que é que eu vou hoje? E teve barco. Hoje eu vou ter de novo. É pra que eu vou fazer isso aqui? Ou é só pra deixar lá os documentos? Vai sim. Ah, mas eu vou fazer isso aqui? Ok. Você vai deixar lá os documentos? É agora. Pensei, pensei. Pera, gente. Tudo, o que você achou? Achou razoável, divertido. Agora estamos descendo uma escadaria redonda. Eu achei bem goiá. Eu achei bem pastel, sabe? Sofia, o que que tu achou? O que que tu achou, Camila? Eu achei uma merda. Imprevistos. Que legal. Diversão. Lado de fora do bagulho. Diversão. Geral, gostaram do bagulho? Não. Achei bem jurídico. E se você gostou, deixa o like e se inscreve. Falou.